Quer ganhar esse lindo carro e ainda ajudar uma família a ter uma casa digna pra morar? Com apenas 80 centavos, você participa do nosso sorteio solidário. Basta clicar no link na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular no QR Code. É a sua chance de sair de carro e ajudar a quem precisa. Pronto, pessoal. Saindo aqui da casa de Diogo, né? Agora eu vou ali na casa de Emelie, né? Vamos lá. Olha o banheiro aí que eles usam aí, ó. Banheira. Mas tudo é no tempo de Deus, né? Quem puder, ó. A menininha ali balançando na rede. A menina de Emelie, né? Eita, Emelie. Tá aqui tudo, não tá? Tá muito quente, pessoal. Tá quente, quente. Parece que quanto mais chove, mais quente fica. Eu não tô entendendo, não. Não tô entendendo, né? Eita, Emelie. Sim. Show. Tu tá bom? Eu tô gripada. Tá tranquila? Tá gripada? Tô. Eu já abri, tá arrumado. Bota ali em cima da cama ali, no cantinho ali. Bota aí o do menino, tá aí? Pertinho. É. Cuidado pra não cair de cima da menina aí. Emelie. Ô, ô. Manda, segura aqui. Segura aqui que é dela lá. Vou entregar ela lá. É. Você se lembra? Que você falou que uma mulher entrou, que falou com você, viu você na carroça de burro mais sua esposa? Lembra. Lembra? Lembro. Então, ela mandou ir na casa dela hoje, pegar essas cestas básicas pra vocês. Então, eu tô entregando essa cesta básica. O nome dela é Keila. Pessoa boa. E entregando mais essa sacolinha aqui, ó. E é uns biscoitos, né? É. Pra as crianças. Ó, quem acordou. Ô, gente. Já se acordou dando um sorriso lindo. Eita, meu Deus. Ó. Queria também mandar um alô aí pra Bruna e seu esposo, Danildo, Danildo, Danildo e sua filha, Bairro Impicep. Bairro Impicep. Tá aí. Tá dado o alô. Segura aqui, meu. Segura aqui. Por favor. Segura aqui que eu vou fazer um vídeo aqui olhando pra Emelie. Pessoal. Ó. Keila que mandou essas coisas e já foi entregue, certo? E agora deixa eu entregar aqui isso aqui, ó. Isso aqui foi Dona... Dona Lourdes. Dona Lourdes de São Paulo. Mandou R$200,00 pra entregar em mão. A Emelie. Tá aqui, pessoal. Ó. R$200,00, certo? Entregar em mão. Ó. Tá aqui. É seu. Né? Dona Lourdes mandou. E seu Arnaldo e Dona Eni, da Inglaterra. Mandou 20 cotas pra você. Ela já tá, ó. Concorrendo ao prêmio do carro. Saveiro Croce, certo? Corre lá. Compre que ainda dá tempo, certo? Compre que dá tempo. Muito obrigado a todos vocês. Tá aqui. Suas cotas você recebeu, não foi? Pelo e-mail. Foi. A Rúlia criou o e-mail, não foi? Não. Recebeu pelo e-mail. Você tá... Show de bola? Certo? Aí, ó. Você acordou. E, Jonas? Foi trabalhar? Foi trabalhar. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tá pegando uns biquinhos aí pra poder... Como é que é que é que é que tá? É que hoje eu fui receber o Bolsa Família e eu recebi tudo, meu cara. Ó, mas tá vendo aí? Deus é bom, né? Recebeu o dinheiro aí, recebeu a feira, a sexta-baixa, na hora certa ou no momento certo? No momento certo. Mas tá perto de resolver? Eu fui lá resolver hoje. Ela falou que era pra ir amanhã. Só que ela acho que não vai liberar, não. Só no final do mês, meu. Só no final do mês, né? Mas graças a Deus não vai faltar feira pra você. Não vai não. Entendeu? Então, agradeço aí o pessoal que mandou pra você. Muito obrigada, dona Lúcia de São Paulo. Que Deus abençoe a senhora. Tava precisando. Chegou no momento certo, viu? E seu Arnaldo e dona Elisa também. Muito obrigada pela escota. Queila. E queila também. Uma pessoa muito gente boa para a gente na carroça. Eu quero agradecer a ela. Deu atenção a vocês? Foi. Tá vendo aí? Muito gente boa. Era, Maria. Ainda existem pessoas boas no mundo. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Tava precisando mesmo. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo pra vocês. Um beijo no coração de vocês. Gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus.